piscou gravou é nós quase 19 rs ao vim da panigale vamo que vamo vamo dale subida rota do sol e nós seu banho de louco aí ó as duas feras da rota assistência técnica capiroto não é fácil precisar ganhar 300 pila na assistência técnica em pleno rolé a saber colocar um parafuso eu sou o pro 360 rs essa câmera é louca cara essa aí vocês vão ver os vídeos aí ó acho assim nunca visto aí no no brasil aí os motovlog filmando aí na serra nos rolés com câmera 360 um morte vocês vão poder olhar tudo que é ângulo lá não poder olhar aqui 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 tudo que é lugar caso e só vão girando ali vão olhando onde você quiser onde vocês achar mais interessante só mas aqui é na cadeira cara na categoria é o timete tá viscando aqui gabiroto viscando cara vamos começar outro aqui na minha on-board que também tem umas on-boardzinha meio louca né cara e aí e preparativos tamo junto vamos que vamos então partiu 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 Tá muito louco esse vento aí, cara. Vento quente ainda, né, cara. E aí, né, cara. Terafãnigat Vamos lá. Vamos lá. E a galha é insana aqui, gurizada. Vamos lá. 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 a agulhizada ahhh, que emoção, cara Se for com emoção, não vale a pena Se for com emoção Se for com emoção, não vale a pena Nem vem para a rota, né Alvinho? Se não for para nós tomar um cagasso com a carreta da nossa frente Cara, eu pensei que tinha furado meu pneu De tanto que eu apertei no freio, não parava Mas eu já estava Eu fiquei olhando no espelho e não te via Onde é que tu está? O da carreta? Eu tirei a mão Eu pensei que tu estava do meu lado Eu deixei espalhar E aí eu vi que tu grudou e eu grudei junto Não, eu digo, quando eu estava freando Eu pensei que tu estava do meu lado Daí eu fiquei te procurando e não havia no espelho Eu estava bem atrás É isso aí, seu bando de louco Até a próxima Até a próxima